Ô, rapaz, rapaga, Bitcoin não é investimento? Será que não? Não sei, vamos ver, antes de tudo, cara, eu tô sem fone hoje porque o fone parecia que tinha carregado, mas não carregou nada, porcaria, não sei, capaz de ter queimado esse daí também que nem queimou o outro, né, maravilha, mas isso eu vejo outrora, outrora, outrora nesse sentido não tem significado, mas tudo bem, né, vamos pro que interessa aqui. Bitcoin, enfim, não é investimento, então, veja bem, o Bitcoin pode ser o que você quiser, tá, mas olha só, oficialmente, né, vamos usar aqui o existencialismo sartreano, né, pra especificar isso aí ou não, você achou que não fosse ter papo cult no vídeo, né, mas vai ter. Seguinte, segundo Sartre, cara, o básico do existencialismo sartreano pra você entender é o seguinte, Sartre dizia que as coisas, diferentemente das pessoas, as coisas, elas primeiro são definidas pra depois elas existirem, as pessoas não, as pessoas primeiro existem, depois elas determinam o que elas vão ser, né, então isso tem um quê até de individualista, na minha opinião, né, isso é bacana, né, você vê que o Sartre é um cara de esquerda e tal, mas tem um quê individualista nessa filosofia dele. Mas, com relação ao Bitcoin, ele é uma coisa, logicamente, o Bitcoin é uma coisa, ah, mas não é uma coisa física, não é uma coisa que existe, tudo bem, mas é uma coisa, tal como a internet também é uma coisa, né, então, ele não existe fisicamente, mas é uma coisa, porque, vamos dizer assim, um objeto que você imagina, que não tem vida, não respira, não faz nada, ele é usado pra substituir algo que realmente é uma coisa, que são as moedas, o dinheiro em si. Então, é uma moeda virtual, logo, ele é uma coisa, né, e foi definido pelo Satoshi Nakamoto, seja lá quem for Satoshi Nakamoto, né, porque fica na dúvida, Satoshi Nakamoto é um pseudônimo, ou será que é uma pessoa que realmente existe, mas não aparece muito, ou será um grupo de pessoas que usam esse pseudônimo Satoshi Nakamoto, enfim, whatever, não é esse o motivo do vídeo, mas o Satoshi Nakamoto programou, sim, o Bitcoin pra ser uma moeda virtual, tá, então, o Bitcoin, antes de existir como tal, antes dele sair do papel, ele foi brainstormado pelo Satoshi pra ser dinheiro virtual, pra ser uma moeda, pra funcionar como uma moeda e tem funcionado como isso até então. Então, óbvio que, oficialmente, não, o Bitcoin não é investimento de forma alguma, o Bitcoin é dinheiro, tá, ah, quanto custa o Bitcoin? Isso não interessa, tá, porque ele é dinheiro, o que importa é que ele é dinheiro, tá, por exemplo, se você pensa em ir pra Rússia, você vai falar que, pô, quanto custa o rubro, por exemplo, quanto, o quanto vai pros Estados Unidos, aí, quanto tá custando o dólar, porque eu vou trocar a moeda aqui, real, pra dólar, pra poder comprar lá, pra poder viajar tranquilamente lá, né, em lugares que vão aceitar o dólar e tal. Então, nesse caso, interessa você saber a cotação, mas no caso do Bitcoin, se você falar assim, pô, eu quero comprar uma, um produto aqui, que, tipo, tem loja, que, como não paga imposto sobre venda de Bitcoin, por exemplo, o cara consegue fazer uma surdina, vou usar Bitcoin pra isso, eu vou usar o Bitcoin pra esse fim. Então, ele serve como uma moeda, independentemente do preço que você vai pagar dele, tá, independentemente, aí, se vale a pena comprar o Bitcoin pra usar como uma moeda, independentemente também de se é Bitcoin, né, ou seja lá o que for, tá, mas você vai usar o Bitcoin pra comprar, pra adquirir aquele produto, né, então, o preço, nesse caso, não interessa muito se você comprou na baixa, vendeu na alta, isso daí, sinceramente. Porém, é claro que, mesmo que as coisas não sejam definidas pra ser aquilo, né, originalmente, tem gente que acaba usando, né, é como no caso do avião, por exemplo, o próprio Santos Dumont cometeu o suicídio porque ele usou o avião, ele queria usar o avião como meio de transporte, as pessoas começaram a usar pra guerra. Então, pra que serve o avião? Isso é legal porque eu tava, agora, ouvindo, assim, tava falando no Jornal da Band sobre fake news, né, o WhatsApp é muito usado pra propagar fake news, pessoas já morreram por causa das fake news, né, teve gente que foi espancada, linchada, porque começou a divulgar fake news, que a moça era uma, uma, sequestrava crianças, usava em rituais de magia negra e matava crianças e tal, e isso daí espalhou, as pessoas foram matar a mulher e tudo mais, só que, o que acontece? O WhatsApp, cara, ele foi propagado, foi feito pra ser um propagador de fake news, sendo que mais de 90% das fake news no Brasil são divulgadas pelo WhatsApp. Lembrando que fake news é um termo tanto quanto subjetivo, mas isso é assunto pra outro vídeo, que não tá ligado com criptomoedas. E, por sinal, o Pantoja usa, cara, eu tô fazendo esse vídeo inspirado no vídeo do Pantoja, Bitcoin não é investimento, e ele usa também fake news, e eu concordo plenamente com a visão dele sobre fake news. Coincidências. Mas, enfim, por mais que o WhatsApp tenha sido criado apenas, definido, antes dele existir, ele foi definido pra ser um comunicador instantâneo, um comunicador instantâneo via internet, né, agora, se as pessoas usam ele pra divulgar asneira e pra, sabe, ele não foi feito pra isso, mas ele pode ser usado pra isso, tá? É a mesma coisa que eu diria do Bitcoin. Ah, ele não é um investimento. Não, de fato, ele não é um investimento, tá longe de ser, mas você pode usá-lo como um investimento, tá? Você não precisa usar necessariamente como moeda de troca. O problema é o seguinte, é quem entra no Bitcoin e fala, ah, eu vou investir em Bitcoin, e você não entra no Bitcoin pela ideologia dele, pelo teor libertário da coisa, pelo teor de você não depender do Estado pra usar uma moeda, né, você não depender de banco pra pagar, você poder usar uma moeda pra adquirir coisa sem ter que pagar taxa de banco, pra você poder transferir a moeda de um país pro outro, até sem ter que pagar taxa bancária, e você poder fazer isso pagando apenas uma taxa dos mineradores que é bem abaixo da taxa bancária, né, bem abaixo. E no caso, por exemplo, moedas como a Nano, por exemplo, não só são bem abaixo, são inexistentes as taxas. Então, o Bitcoin e as criptomoedas como um todo não são realmente investimento, mas pode ser usada pra tal fim, tá? De acordo com esse século certo ano, o Bitcoin foi definido pra ser uma criptomoeda, tal como o Nano, o Ethereum, o Monero, o Dash, o Litecoin, o Bitcoin Cash e por aí vai. Foram definidos pra ser uma criptomoeda. Agora, se as pessoas vão usar como criptomoeda, eu já não sei. Se as pessoas quiserem usar como investimento, paciência, passa a ser então um investimento, né? Só que tem esse risco, como a Fórmula estava falando, né, e aí eu perdi a linha de raciocínio, isso que dá gravar sem roteiro, né, gravar na coerinha ainda, que eu tô com pressa hoje, e o vídeo já tá pra acabar de verdade. Mas quando você investe em Bitcoin sem saber do que se trata, sem saber o que é, sem saber o propósito, você pode muito bem perder dinheiro. Porque a pessoa tem que entender o seguinte, é muita gente que tá entrando agora no Bitcoin, ai, eu entrei no Bitcoin de 18 mil, desabou, só perdi dinheiro. Não, cara, você tem que ter noção que o Bitcoin foi definido pra ser uma moeda lá no futuro. Então, mesmo que você tenha perdido dinheiro porque você não botou ordem de stop, coisa do tipo, ou você pegou o Bitcoin, comprou no exchange, tirou, já jogou na carteira, que é muito mais seguro, lá você não consegue botar ordem de stop. Mas você sabe que o Bitcoin, ele vai valorizar lá na frente, porque você acredita, tá, no teor libertário da coisa, você acredita que ele vai ser consumido, e quanto mais aceito, mais consumido ele for, consequentemente o preço sobe. Então, você utilizar Bitcoin pra especular, pra ganhar dinheiro em cima disso, é algo meramente especulatório, e é uma conclusão do Bitcoin. Mas ele não foi feito pra isso. Então, é extremamente importante que você saiba que Bitcoin não, cara, não é investimento de forma alguma. Ele não é investimento. Você pode usar como investimento? Até pode, mas se você olhar pra isso, é só investimento? Você pode perder dinheiro. Então, cuidado. Você tem que comprar, acreditar que é uma criptomoeda, que daqui 5 anos ele vai ser usado, e aí você ganha dinheiro. Se você comprar, ah, eu vou investir em Bitcoin, aí você fala, putz, olha, se eu tivesse colocado dinheiro, os 20 mil que eu usei pra comprar um Bitcoin em dezembro do ano passado, né, naquela alta histórica, se eu tivesse usado esses 20 mil, botado na poupança, eu já teria rendido muito mais, teria rendido 0.4% ao mês, em 6 meses daria 0, perdão, 2.4, né. 2.4? Tô mal de matemática, é 2.4%, sabe? Então, desses 20 mil, eu já teria muito mais, cara, e perdi dinheiro com Bitcoin, blá, 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 blá. Cara, é óbvio que você perdeu. Você tá usando como uma ferramenta especulatória, coisa que ele não é. Ele é uma criptomoeda, ele veio pra ficar, ele veio pra tentar revolucionar o mercado financeiro, e tá revolucionando, tá? Com a Light Network, tá revolucionando outras criptomoedas, a Nano, cara, depois que começarem ou utilizarem as maquininhas POS, que eu comentei em um outro vídeo aqui, também vai valorizar pra caramba, eu acredito eu, e por aí vai, tá? Então, porém, como investimento, vamos colocar assim, você tem que roldar por vários anos pra que valha a pena, tá? Se você quiser dar uma de bonitão, aí, investimento, eu vou especular, você vai cair do cavalo, brother, porque não tem como você acertar o preço do Bitcoin. Você pode até analisar gráfico, não, o gráfico aqui tá dizendo que vai cair, subir, não sei o quê. Lembra quando eu falei, ó, o Bitcoin vai pegar uma alta, muito provavelmente vai se romper lá os 7.000, 7.300, pode até pôr 8.300, né? Rompeu? Não rompeu, ele tá voltando a cair. Então, não tem como você definir que ele vai subir, já. É por isso que você especular curto prazo, sinceramente, tem até um vídeo meu, acho que foi o primeiro vídeo que eu gravei aqui no canal, se vale a pena você investir em Bitcoin a longo prazo. A longo prazo vale, porque eu acredito que é uma moeda do futuro. Eu acredito no Bitcoin porque ele foi definido por propósito existencial dele que é servir como criptomoeda. Eu acredito que lá na frente vão utilizar o Bitcoin. E lá na frente, eu não digo daqui 5 anos mais, mais até, muito mais que isso. O Bitcoin vai ter uma capitalização de mercado gigantesca. Se não ele, uma outra criptomoeda que possa substituí-lo. Pode ser Ethereum, pode ser Nano, pode ser Litecoin, pode, não sei, pode ser Cryptirium, pode ser, não sei. Mas ele vai ter uma, vai ter esse papel lá na frente, esse papel muito mais em frente, muito mais forte. Mas por enquanto, não é investimento, não é encare com investimento, por isso que eu falo, vai comprar, vai com cuidado, estuda o que você está fazendo, tudo que eu falo aqui, você investir, você quer investir em poupança, estuda o que quer investir na poupança, estuda como que o dinheiro vai, quando que vence a data, porque tem dia certo da poupança para vencer, e muita gente não sabe isso, que tem um dia exato para fazer aniversário, a poupança, ela tem, muita gente não sabe e faz besteira, né? Então, é o seguinte, estude o que é a poupança, poupança é isso, 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 aquilo, qual que é o propósito da poupança, isso, isso, aquilo, Bitcoin, qual que é o propósito, isso, isso, aquilo, tesouro direto, qual que é o propósito, então, estuda o que você está investindo. Mas, resumindo, em suma, Bitcoin não é investimento, Bitcoin é criptomoeda. Por esse vídeo é isso, falou, fui, adiós.